Música Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Neste fim de semana que vim voando Neste fim de semana que vim voando Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Ter com você esse momento Esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco à ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma geme onde andará Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueça os bons momentos Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Demão, em nome do amor E esta saudade ela me matou Ar ami, ontem Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios e lhe conheci Pela magia do sentimento, eu me tranquei no seu pensamento Então senti, então senti que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti, então senti Então senti que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Então senti, então senti que você me amava e me carregava dentro de você Então senti, então senti que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Além do teu olhar O que mais pode haver se não posso te amar? O que mais vou querer? Você sempre foi um show que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei na solidão Amor, meu grande amor, por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer Amor, meu louco amor, não te mereço Mas vou pagar um alto preço Pra nunca mais amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar? A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Pela fresta da minha janela O sol me despertou Me disse bom dia Sentei na cama e me benci Agradeci a Deus Por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Pra não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas cartas E a aliança Que tinha seu nome Eu dei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor Fez se desfazer Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Oh meu Deus Até quando Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Vem se desfazer Eu sinto que nasci apenas Pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Tento apagar da mente Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas Pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Fiz tantas juras de amor E o tempo foi passando E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida Apostei a minha vida Apostei a minha vida em uma relação Teu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito 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 Tento apagar... Amar você ter que ir... Diz como é que eu te encontro... Juro que eu vou atrás... Olha, eu não vou te esquecer nunca mais... Olha, eu não vou te esquecer nunca mais... Não, não vá embora... Não desapareça... Pense nessa noite... E nunca mais me esqueça... Não, não vá embora... Não desapareça... Pense nessa noite... E nunca mais me esqueça... Uma noite como essa... Tinha que se repetir... É uma pena você ter que ir... Diz como é que eu te encontro... Juro que eu vou atrás... Olha, eu não vou te esquecer nunca mais... Olha, eu não vou te esquecer nunca mais... Não, não vá embora... Não desapareça... Pense nessa noite... E nunca mais me esqueça... Não, não vá embora... Não desapareça... Pense nessa noite... E nunca mais me esqueça... E nunca mais me esqueça... Eu vou chorar... Tenho certeza que te amo... Amanhã... Não vou sofrer... E nem chorar... Nesse dia... Todas as flores... Vão se abrir... E o sol... Bem mais bonito... Bem mais bonito... Vai se por... E nunca mais... Eu vou chorar... Tenho certeza que te amo... Não vou sofrer... E nem chorar... E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter fim Sinto que você está dividida Entre eu Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai me perguntar O que mais te agrada Eu mesmo sei Eu já fiz e tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho Que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais só E quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Todo dia a mesma coisa Todo mundo quer saber Como é que andam as coisas entre eu e você E eu E eu que não tenho forças Pra aceitar que te perdi Digo que o nosso amor Não vai ter fim Ninguém consegue perceber Meu desespero Meu sufoco E dizem que eu e você Nascemos um pro outro De dia com os amigos Um barzinho, um violão De noite o desespero Eu sou todo solidão De noite o desespero Eu sou todo solidão Sem você Sou um cara complicado Sem você Estou no caminho errado Sem você Estou no medo sem saída Sem você Sem minha vida Sem minha vida Sexta-feira Madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão Daquelas Que faz o cabra chorar e beber Boa noite Eu sou a Ana Você se apresentou E se sentou perto de mim Depois de umas e outras Uma carona Resolvemos sair Eu já estava aguçando E delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança De ouro Caiu no chão Uh, uh, uh Foi o seu gemido Na hora do amor Quando sobe a boca Com o seu sabor Foi tanta loucura Até quebrar a cama Uh, uh, uh Seu jeito bandido Me apaixonou Mas tinha marido Você me enganou Aposto em minha vida Você foi sacana Ana Você foi sacana Brincadeira, hein, Ana? Oh, coração Vem com o Robson Santos Sexta-feira Madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão Daquelas Que faz o cabra chorar E beber Boa noite Eu sou a Ana Você se apresentou E se sentou perto de mim Depois de umas E outras Uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando E delirando No seu fogo De paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança De ouro Caiu no chão Uh, uh, uh Foi o seu gemido Na hora do amor Adonçou minha boca Com o seu sabor Foi tanta loucura Até quebrar a cama Uh, uh, uh Seu jeito bandido Proibido amor Mas tinha marido Você me enganou Acostei minha vida Você foi sacana Ana Você foi sacana Oh, Ana Oh, Ana Amostei minha vida Você foi sacana Ana Oh, oh, oh Amostei minha vida Você foi sacana Ana O seu nome chama Ana Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo O que eu sonhei Um dia em uma mulher Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Sua alegria Me alegra Me diverte Quando estou junto a você Você dá tudo de bom Dá abraço Me dá beijo Me dá tudo o que eu quiser E é por isso Que eu não troco Meu amor Por nenhuma outra mulher Por quê? Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo O que eu sonhei Um dia em uma mulher Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Por quê? Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Por quê? Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro